Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã e eu sou fã Mas a rapariga é papapã, minha mulher respeita minha irmã e eu sou fã Mas a rapariga é tchê 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 Ela é rapariga Ela é rapariga Mas ela é rapariga Ela é rapariga Vai! Alô, José Vanda, Paraíba Paredão negro cabuloso Toca aí, hein? É de Ceará É nóis! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã e eu sou fã Mas a rapariga é tchê-tchê-pam-pam Minha mulher respeita a minha irmã, eu sou fã Mas a rapariga é tchê-tchê-tchê-pam Ela é rapariga, ó Ela é rapariga, ela é rapariga, e ela é rapariga Paredão Nego Cabuloso, meu amigo Josefana da Paraíba Toca meu piseiro, rapaz, vem! Ó, ó Ó, ó Ó, vem! Receba mais uma vez, viu? É de Ceará Olha o piseiro! Coupinha, faz a banho Quem cai uma vez, vai cair três Só que o teu caí pela décima vez Mas quando eu decido que vou te esquecer Você diz que ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor, como me dá prazer Mas você vem e faz Eu querendo algo mais Você fica me iludindo E eu fico no, fico no mar caído Você fica me iludindo Me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico no, fico no mar caído Vai! Chama, vai! Ó, ó Quem cai uma vez, vai cair três Só que o teu caí pela décima vez Mas quando eu decido que vou te esquecer Você diz que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe pra ver Se me der esse amor como me dá prazer Mas você vem e faz, eu querendo algo mais Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, fico duro, tá caindo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, fico duro, tá caindo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, fico duro, tá caindo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, fico duro, tá caindo Vai Oh, 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 bebe Vem comigo, senhor Coisa linda, cheirosa, essa mara Eu vou bater em sua cara e te chamar de safada Ainda fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, cheirosa, essa mara Eu vou bater em sua cara e te chamar de safada Ainda fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisinha negosa, bonita e carinhosa A Samara trai, você não quer mais que a Samara trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Oh Samara, por que você me trai? Ah, só no piseiro, vai É de Ceará Toma, toma, toma no piseiro Coisa linda, cheirosa, essa mara Eu vou bater em sua cara e te chamar de safada Ainda fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, cheirosa, essa mara Eu vou bater em sua cara e te chamar de cachorra Ainda fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisinha negosa, bonita e carinhosa A Samara trai, você não quer mais que a Samara trai Ela tem beijo ardente, olha de serpente A Samara trai, você não quer mais que a Samara trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Chama aí, ó Galera de Maringá e região Aquele abraço é de Ceará Show! Vem, ó Chama na bota Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Tão medo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, o resto cuido eu Chama na bota Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Amigo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a sua mãe Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar Não vai faltar amor, o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar Não vai faltar amor, o resto cuido eu Chama com o Raquel É de o Ceará Tome forró Botei a melhor roupa pra comer o meu defeito Desagirei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima E vai na fé e aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Vem comigo Chama do Fiseira de Ceará Alguém Falou pro bar da Jéssica Vai pra Estadu Lula da Vista Vem comigo assim E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima E vai na fé e vai na fé e aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Se pode Falou pro teu filho Antônio Alisson Guilherme Alessandro Vamos lá Olha o que dizer aqui Receba mais uma vez É de Ceará CD 2020 Falou pra galera da Bahia Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pé dá o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Agora tá sentindo falta da cama amarrotada E as roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada Descobriu que tava errada Fico desesperada Fico desesperada Louca pra me encontrar Doida pra me encontrar E então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Agora tá sentindo falta da cama amarrotada E as roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Descobriu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar Caiu na madrugada Fico desesperada Descobriu que tava errada Doida pra me encontrar Bebe e vem me procurar Receba, toma dos peitos Fiseiro do rei É de encerrar Ó Xabandó 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 E essa vai pro meu irmão Alossami Raqueiro ré de Alagoa Araripe, Ceará Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Com nós aqui é da pressão Tem forró Aperta o play Solta o som do paridão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Tudo aqui é da pressão Tem forró Aperta o play Solta o som do paridão Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra beber Não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu piseiro Porque vem da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra isso Não tem hora Galera do interior É foda Bora tomar uma Vem menina Senhor Ó Ó Respeita o piseiro do véi Rapaz, com o véi tá ficando velho E o pescoço crescendo Ó Ó Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Tudo aqui é da pressão Tem forró Aperta o play Aumenta o som do paridão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é do interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Tudo aqui é da pressão Tem forró Aperta o play Aperta o som do paridão Olha o balançado aí Da picape, hein Ué, que será? Quem é o cantor? Cadê as periguetes, hein? Quem é o cantor? Ó Ó Tu bosta da sacanagem, né? Tem uma picape Que ela é toda turbinada E quando eu ligo o som Chega e estremece o chão Ando na cidade Curtindo o dia inteiro Com o som automotivo Ela é uma sensação Tem uma picape Que ela é toda turbinada E quando eu ligo o som Chega e estremece o chão Ando na cidade Curtindo o dia inteiro Com o som automotivo Ela é a sensação Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá O som da minha picape Não para de tocar Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá O som da minha picape Não para de tocar Balança a periguete Pode remexer Balança a periguete Quero dançar com você Balança a periguete Pode balançar Seu corpo malhado Eu quero provar Balança a periguete Pode remexer Balança a periguete Quero dançar com você Balança a periguete Pode rebolar Seu corpo malhado Eu quero provar, vai Simbora, eu quero ver o palaço assim, ó Vem, 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 piriguete, vem Sai do chão É de Ceará aí, ó Gosta da sacanagem, né? E eu tenho uma picape que era toda turbinada E quando eu ligo o som chega e se é velho chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro com o som atormentivo, ela é uma sensação Tenho uma picape que era toda turbinada E quando eu ligo o som chega e se é velho chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro com o som atormentivo, ela é uma sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Com o som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Com o som da minha picape não para de tocar Balança piriguete, pode remexer Balança piriguete, quero dançar com você Balança piriguete, pode balançar seu corpo Mais lado do forró do Ceará, viu? Balança piriguete, pode remexer Balança piriguete, quero dançar com você Balança piriguete, pode balançar seu corpo Mais lado eu quero provar Um abraço ao meu amigo de seu O homem do rolo Vem comigo aí, ó É, ô, hein? Ó Hum, é bom demais, Júnior Chama no swing O som dos paredões É de ser E olha ela, e olha ela E olha ela, a filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esfarrando sedução Doidas querendo tocar no paredão E olha ela, e olha ela A filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esfarrando sedução Tá louca, doidinha pra subir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, com a bundinha no chão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai me matar de paixão, menino Olha ela, e olha ela A filha de papazinho vê, dança na favela Olha ela, esbarrando sedução Tá louca, doidinha, tá subindo o paredão E olha ela, e olha ela A filha de papazinho vê, dança na favela E olha ela, esbarrando sedução Tá louca, doidinha, tá subindo o paredão Que ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, com a mão no chão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai me matar de paixão A mina descontrolou, hein? O som dos paletões Alô, meu amigo Técio Essa é pra você tocar aí no carro, viu? Só no piseiro é de Ceará Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida O troféu por ele Vejo outra, me olhava Como quem me vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela no braço E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconforma de dois doido barrigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconforma de dois doido barrigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Fiz outra, me olhava Como quem me vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela no braço E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconforma de dois doido barrigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconforma de dois doido barrigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo O inconforma de dois doido barrigo O inconforma de dois doido barrigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconforma de dois doido barrigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda Ó E o telefone pra contato é 44-984-5297-12 O zap do sucesso Rodo beijos e viela E nunca encontrei alguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por uma cinderela Ela é da zona sul Florinha de olho azul Mas o impasse é o pai dela Sou bruca, sou degrim Marulho, barroquim Mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se for pra casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se for pra casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você É Esse é meu swing, hein Ó, ó Vamos brincar de amar somente eu e eu vou bater a bola Corro, becos e viela e nunca encontrei alguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha de olho azul Mas o impasse é o pai dela Sabe o que eu sou negrinho Marulho, barroquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se for pra casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza que é você Se for pra casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Respeita meu swing É show papai Respeita meu swing